Míster, segundo época de pré-temporada completa, que objetivos foram conseguidos esta semana? Como é que olha para esta semana? Foi uma semana muito importante para nós, basicamente quase a primeira semana de trabalho. Na outra tínhamos dado apenas três treinos, se contabilizarmos também a questão do jogo de treino. Mas já há um desenvolvimento maior, também há mais gente a chegar. Já houve a integração dos reforços, também já houve a questão do Zayna e do Clésio que também já chegaram. Por isso é importante para nós começarmos a ter também o grupo mais completo, mais dinâmicas também, tanto ofensivas como defensivas. E o empenho dos jogadores naturalmente a crescer. Temos que aumentar os nossos níveis, ficar preparados e esse é que é o objetivo de semana após semana. Míster, tinha falado depois do primeiro jogo de treino da equipa de sub-23, que tinha sido um teste meramente físico, como disse, era o terceiro treino. Neste, já consegui ver mais alguma coisa? Como é que foi este treino com a equipa? Sim, muito mais preparados. Já fomos uma equipa mais completa, já dominamos o jogo na globalidade, já fomos uma equipa capaz de apresentar dinâmicas ofensivas difíceis de contrariar, mais capacidade também de pressionar da forma como a gente quer. Por isso são coisas que estamos a crescer, são coisas que estamos a melhorar. E, naturalmente, estas rotinas, este desenvolvimento para cumprir com aquilo que são as tarefas, num nível de ritmo mais alto, é isso que estamos a procurar agora nos treinos que temos tido. Míster, esta semana ficou-se a começar o destino do Marítimo e das outras equipas para o campeonato. Como é que olha para o início da competição, que está aí já quase ao verão da esquina? Com muita vontade de começar, mas ainda com o tempo necessário para nos prepararmos. O sorteio dita sempre que nós temos que jogar contra todas as equipas da Liga, é sempre importante e é bom começarmos contra o campeão nacional. Por isso vamos começar num teste muito forte, que vai exigir de nós o máximo, por isso é para aí que nos temos que preparar. E temos essa vantagem de termos agora a pré-época para nos prepararmos no nosso limite, para quando chegar a competição estarmos no registro e capazes de lutar pelo jogo, e capazes de metermos aquilo que é as nossas ideias, aquilo que são as nossas capacidades para criarmos dificuldades a qualquer adversário que nos aparece.